Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui, mais uma vez que eu ia perguntar Começando aqui o primeiro episódio da terceira temporada Tendo sequência da sériezinha E pelo visto o foco da druza vai ficar um pouco parado Pelo menos nesse começo da temporada Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Eu já tô imaginando que vai ser um episódio aqui A Ilha das Melancias, tá? Que tá com alguma coisa a ver com as melancias que o time liberou Mas galera, a gente ir Pedi pra deixar aquele likezão Não deixa de agradecer os temas de membros aqui do rapaziada Que é membro, que tá conhecendo com nós Que tá fortalecendo lado a lado Rapaziada, muito obrigado por ter vocês no canal Não estaria de pé Então obrigadão Agradecer especial aqui aos membros do Tier Lua E claro, também agradecer a todo mundo que é membro Que dá aquele apoio Lembrando que você vai de membro tá bem completinho Você tem 2 episódios por dia pra quem é membro Depende do seu Tier Tem bastante episódio antecipado também lá pra quem é membro Então vale bastante a pena, certo? E rapaziada, sem muito mais delongas Vou pedir só pra deixar aquele likezão e pau no gato São brasileira delarte rio Ó lá, elas mesmo, filho Ó lá, ó lá Ó lá Pô O Steven, ele é bem completinho, né Ele sempre cria alguma coisinha Ele vai lá e ele puxa depois de volta, né É bem interessante isso Tá com fome? Que cachorro-manacinha? Tinha esse? Eu não lembro do cachorro-manacinha Ó lá, ela acelera uma vila, filho Muito foda Esse é o exército do Steven, né Eu acho que quando ele precisar, ele vai solicitar, mano O exército particular do Steven Ó, tamo se multiplicando, velho Criou toda uma raça, mano De... Olha, cavalo! Galinha, melancia Galinha, melancia Isso me lembrou um pouco de Resident Evil Quando você tá lá na vila e toca o sino E todos os caras vai lá Imita, imita, não há dúvida, imita Não há dúvida, imita Ih Deram a estrela pra ele Ai, vamos sacrificar, ele quer apostar quantas moedas, amigo Belly Go Belly Ah, referência Eita Tem um alimento Tipo King Kong Corre Ele se conectou, mano Ele é muito boa, é muito foda essa conexão que ele tem, velho Conta, conta, gospe, gospe, conta Vamos pôr no monitor Muita Eu gosto desse nome, Malakita Rapazes, eu não gosto de ficar comentando muito aqui no meio Mas eu vou falar rapidinho Rapazes, esse mais de membro tá bem bacana Considere se tornar um, fechou? Dar um apoio enorme aqui pro canal E sai dois vídeos por dia Dependendo do seu tier lá E tem todo o conteúdo antecipado, tá ok? Bastante coisa bacana e vocês podem dar um apoio legal Eita Se rebelar, se rebelar, não é o que vocês fazem? Ah, verdade Ah, já sei Eu vou dormir e entrar no Steven Milancia de novo Assim eu posso ajudá-las e estar a salvo tudo ao mesmo tempo Genial É tipo, o Steven consegue até Ninguém aqui pode mandar em mim É, esqueci o nome da palavra Mas ele, tipo, ele pode entrar na mente das pessoas, né? Ele, War Moga as pessoas, sabe? Pra quem assistiu aí um Game of Thrones Muito bem, vamos acabar com isso Fusão É isso, é isso Fusão Essa acho que é a fusão mais forte Porque é três delas juntas, né? Quatro no caso, né? Já que a garante são duas Eu estou impressionada Você resistiu mesmo Malaquita! Ah, chegaram Pode parar Patético Não entende Estamos nos segurando a tempo demais E parar quê? Já que vamos ser esse monstro juntas Por que não nos divertimos? Não precisamos lutar Você está em número menor Mas vocês nem se comparam Nossa, ele tem a água, né? Espera Pra rasgar as gelos Em pedacinho Puta, lutar na água é Burríssimo, mano Ela é muito mais forte na água Mas não tem jeito, né, mano? Fazer o quê? Tá porra! Tem fogo! Tem fogo! Ah, é o fogo da rubi, né? Pô, essa fusão é muito forte Porque tem muitos elementos São quatro genes juntos, olhando Olha o elmo Ah, já era Quebrou o portal É, tem que lutar Concordo com o que o Steve está falando Reúne, rapaziada Vamos pegar as armas E hora do pau Não vai ter jeito Gostou, né, Jasper? Vocês me mostraram Uma nova gama de possibilidades Ai, tá se quebrando a fusão Permitam-me agradecer a vocês Na água não vai dar, velho Lato da Azul é muito forte, velho Tocou o som de guerra, filho Ó a catapa Catapa machuca, filho Que isso? Ataque aéreo? Bombardeio? Olha, toma no olho Compara o tempo Morreu Nossa, quantas baixas Toma Três muquetas Que são três braços Marreta Ué, muita arma Essa fusão é muito forte, velho Vocês duas precisam De um tempo separadas Toma Essa porra Lançaram Não sei o que lançaram Mas lançaram o bagulho muito foda Agora salva lá Lápis azul Tá exausta, né? Agora tem que pegar A algema A diáspora Rápido Já a algema Corrente Tá ligado? O que tiver que colocar Já coloca E agora só pode ser a Drusa Puta, deixa a Jasper cair Isso, a Peridot tinha razão Steven, é com você O transportador quebrou Não vamos voltar a tempo Acorde Fale com a Peridot E comece a escavar A terra precisa de você, Steven Vamos ficar bem Você consegue Acreditamos em você Caralho, vai ficar com eles dois Caralho, vai ficar com eles dois Muito top Muito top Não tem jeito Que episódio bom Rapaziada Tá aí um episódio nota 9 Tava faltando um caramba Tava faltando um carambaço desse de nota 9 E cara Talvez eu entenda que a produção não deu tempo Produzir um episódio muito demorado Fazer um desenho Dá um trabalho Mas esse tinha que ser Um episódio final Da segunda temporada Ia terminar de um jeito Com um esmero Ó Um esmerozinho Prefiro deixar Para ser o primeiro e terceiro temporada Que sim Claro, começar na temporada Uou Bem forte Mas eu acho que Se tivesse trocado Podia jogar Da Peridot pra cá Um começo mais lento E jogar da Peridot pro final Ia ser Pog Alguém tipo demais Mas cara Eu gostei demais esse episódio Rapaziada Comenta aqui embaixo O que acharam A gente viu o poder da Malakita E caralho A Malakita era muito forte Cara Eu vou dizer uma coisa Que pode ser polêmico Talvez se eu tiver errado O pessoal comenta aqui embaixo Nos comentários Mas O que me dá a entender Que deixa a Malakita forte É com certeza Lápis Azul Muito roubado Os poderes da Lápis Azul Poder controlar o mar assim Ó Num planeta onde 90% é água Filho Roubadíssimo Mas isso Rapaziada Com o coração E para deixar aquele like Comenta o que acharam E valeu Falou E valeu